Sim, chuvazeiros, vocês já sabem! Vamos todos aqui, né, cruzar os dedinhos. Tá ótimo, tô olhando aqui na câmera, eu sei que vocês não gostam, eu sei que vocês não gostam da câmera, rapidinho, rapidinho. Vamos falar de ser rodada aqui, meu... Ah, primeiro, são 9 horas da manhã, tá? Então já peço desculpas pela minha voz, pela minha cara inchada, mas tá tudo certo, beleza? Fui no Twitter pedir jogos pra vocês, vocês foram muito generosos e pediram, óbvio, os jogos que eu já ia falar, porque, né, não posso não falar desses jogos. Não é mesmo, Cleveland? Primeiro, muito obrigado por estarem aqui, clique aqui no botão de inscreva-se, pra aproveitar e falar agora, que faz tempo que eu não falo. Muito obrigado pelo like, continue dando seu like, continue colocando seu comentário, discutindo basquete, que é isso que a gente gosta, nos comentários do vídeo passado foram bem legais, então, tipo, comenta aqui que essa rodada foi louca. Vamos para o primeiro jogo! Indiana Pacers e Lakers. Mano, o Lakers ganhou do Indiana Pacers, esse foi o primeiro jogo que eles ganharam sem o Lonzo, ganharam depois ontem contra os Knicks, então são dois jogos que eles conseguem ganhar sem o Lonzo. Tava 08, agora tá 2-8. Nesse jogo eles ganharam de 99 a 86, foi um jogo um pouco bizarro. Jordan Clarkson fez 33 pontos e o Julius Randle 14 pontos, num jogo onde o Indiana acertou 38% dos arremessos somente, e 2-25 dos três. Ou seja, mérito total da defesa do Lakers, que jogou muito a defesa. Porque olha, eles estavam sem três jogadores, como eu já falei, o Lonzo, o Ingram e o Kentavils, e eles acertaram só dois lances livres no jogo inteiro. Então assim, as pessoas que falam que o lance livre ganha jogo, às vezes não. Às vezes não precisa acertar lance livre. Olha o Lakers aí, gente! Dois joguinhos, parabéns! Estão jogando muito. Molecada tá louca! Oklahoma e Cleveland Cavaliers. O que eu vou falar desse jogo? O próprio LeBron James falou que nem no videogame ele tomou 148 pontos na vida. Então assim, já tá aí pra você entender o que foi esse jogo. O Oklahoma gol de 148 a 124. Foi um massacre. Eu não sei o que está acontecendo com o Cleveland. Vozes dizem que, muito provavelmente, o técnico tá perigando. Porque, né? Não dá pra você perder. Tudo bem. Tô falando que você tá jogando com o Oklahoma. E o Oklahoma que o quarteto deles jogou muito. O Russell Westbrook fez 23 pontos e 20 rebotes. O Paul George 36 pontos. O Steve Adams 25 e 10 pontos. E o Carmelo Anthony 24 e 10 pontos. Ou seja, não houve defesa nesses caras. Porque, tipo, todos pontuaram mais que 20 pontos. É muita coisa. E pegaram quase 10 rebotes cada um. Então assim, tipo... Mano do céu! Deu tudo errado pro Cleveland. Deu tudo certo pro Oklahoma. Merit do Oklahoma. E o Cavaliers parece que tá querendo fazer umas trocas e trazer o Deandre Jordan e o George Hill. Em troca de não sei quem. Tristan Thompson. Não sei o que vai acontecer. Então, tipo, vamos ver cenas dos próximos episódios. Porque vai pegar fogo essa franquia. Eles vão fazer trocas. Vai... Pode ser que caia o técnico. Não sabemos. Pode ser que sim. Pode ser que não. Gente... 148 pontos. Cara... Acontece. Agora eles são na merda. A sorte, como eu já falei, é que a conferência é ruim. Então tá tudo certo. Golden State Warriors and Houston. O Chris Paul... Malandro... Chris Paul... 33 pontos. 11 rebotes. James Harden, 22. Clint Capella com 18 pontos. O Golden State perdeu de 108 a 116. O Houston jogou muito! Muito! Mas assim, tipo, veio que nem um trator do começo do jogo. Não deixou o Golden State jogar. No sentido... As bolas de 13 não estavam caindo. Eles estavam forçando muito as bolas de 13. As bolas não estavam caindo. Não deram chance. Aí foi pro terceiro, quarto. Golden State recuperou aquela coisa, né? Aí eu pensei... Terceiro, quarto, né, Mouris? Golden State é o Golden State, né? Mas não, cara. O Houston segurou muito bem. Não deu chance. Eles forçaram... Já falei, né? Que eles forçaram as bolas de 13. O CPT é um monstro. Um monstro em quadro absurdo. O Nenê nesse jogo jogou 16 minutos e fez 6 pontos. E aí o Clint Capella me solta também no final do jogo, que eles são melhores que o Golden State. Barará, biriri. Tô em Capella. Shhh, menos. Não fico falando essas coisas, não. Agora não, entendeu? O Golden State é um puta time, entendeu? Calhou de vocês jogarem bem e eles ganharem. E vocês ganharem, entendeu? Tô tipo... Tá de boa a Capella. Pega sua vitóriazinha, vai lá, faz o seu, né? Mas parabéns pro Houston, que é uma vitória de gente grande no Golden State. Gente, grátis. Los Angeles Clippers e Utah Jazz. Clippers. Clippers. Cara, o Ted Jazz ganhou 125 a 113 com o Donovan Mitchell. Aliás, gente, precisamos falar de Donovan Mitchell. Quem tem ele no Fantasy? Quem tem ele no Fantasy? Tá voando. Porque o Luke tá jogando muita bola. 23 pontos. O Joey Angle também fez 21 pontos. E o Rudy Gobert fez 26 pontos. Utah foi extremamente agressivo, pressionou a bola o tempo inteiro. O Clippers não teve o que fazer. E o Clippers que... Cara, era um time que tava morto até... Sei lá... Quatro, três semanas atrás. Tipo, sem chance nenhuma de ir pro playoff. Jogando mal, perdendo jogo. E agora, mano, tá vindo de várias vitórias. Então, assim... Mérito total do Utah Jazz. Conseguiu segurar todo mundo. Donovan... Cara, tem que assistir esse moleque jogar, sério. Pega e assiste. Quando tiver passando um joguinho, para e assiste. Você gosta de basquete, porque o menino é bom. O menino é bom. Vai ser um dos mais tops da NBA, assim. É que a gente fica falando de vários outros e fica meio que esquecendo desses meninos, né? Tipo, fica falando do Lonzo, que é tudo ripado, não sei o quê. Mas o Donovan Mitchell assistam. E o Halzinho também, peraí, jogou 14 minutos. Fez 3 pontos e 3 rebotes. Eu gosto de falar de brasileiros. Orlando Magic e Boston Celtics. Cara... Shones! Shones! 103 a 95! Sim, eu não estou falando errado. Sim, o Caribe estava jogando. Não tem desculpa nenhuma. O Orlando ganhou do Boston. E estava de 20 e tantos pontos, assim. Estava ganhando bem. O Alfred Payton, que tem um cabelo estranhíssimo. Eu não sei como ele consegue ver a cesta. Óbvio que ele vê, porque ele acerta muito a bola. Mas, assim, tipo, é bizarro aquele cabelo. 22 pontos. O Fournier, 19 pontos. E o Aaron Gordon, 11 pontos e 13 rebotes. É muita coisa. E, assim, mais uma vez. Eu não sei qual que é esse esquema de jogo do Boston, que é deixar o time adversário abrir 20 pontos. 10 a 20 pontos. E aí, vamos entrar no terceiro quarto pra tentar recuperar esses 10, 20 pontos, gente. Não sei o que acontece. Eu entendo que o técnico roda bastante os jogadores. Eu entendo que tem que dar ritmo de jogo, não sei o quê. Mas, cara... É complicado você tirar 10, 20 pontos. Você consegue. Tem horas que você consegue. Tudo bem. Ainda mais que você tem um Cari Irving, que nesse jogo fez 40 pontos. Quer dizer, jogou muito. Jogou muito a bola. Mas, assim, temos que rever esse estilo de jogo, né? Mérito do Orlando, que jogou muito. Orlando nos fazendo sonhar, graças a Deus. Sonhar aonde, né? Que perdeu. Tá perdendo torta direito, mas ganhou do Boston, cara. Por isso que é boa o NBA, né? NBA é uma parada louca, né? E não é à toa que tem 82 jogos, né? Pra isso acontecer. Porque se fossem só 16, tipo, e os times estavam descansadinhos, não ia dar pra ninguém. Enfim. Essa foi a rodada. Vocês viram a NFL ontem? Caramba! Tom Brady! Você viu o Tom Brady, o que o Tom Brady fez? Pelo amor de Deus, gente. Super Bowl. Vocês tem que assistir. É uma das coisas mais maneiras que tem no esporte mundial. É um Super Bowl. Então, tá. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Cortou o cabelo, gente. Obrigada. E deixem nos seus comentários aí o que vocês acharam da rodada. O que vocês acharam do Cleveland Cavaliers, né? Coitado do Lebron James. Lebron? Força, amigo. Vai dar tudo certo. Isso é muito foda. Sabemos. E tem o Star Game também, né? Que vai pegar fogo. Beleza? Então tá. Beijo! Tchau!